Ah, tá fechado Tá fechado Olha a mulher tirando o leite aqui no porral Que da hora Tirando o leite, hein, cumpadi Eita, vaca da Vale e 20 litros, hein Enche esse tambor aí mesmo Vai Tá, eu vou me arrumar Tá, eu vou me arrumar Tá, eu vou me arrumar Olha aí, eu tenho dinheiro pra dentro Quer tirar? Você põe, tira, eu vou me arrumar Ó, já fechou Olha, já fechou E esse também o que é? Olha, eu fio, fio Olha, eu vou me arrumar Aqui tá eu vou me arrumar Tira, eu vou me arrumar Aqui tá eu vou me arrumar E aí, você põe meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL